. Uma coisa que me marcou muito na minha infância é que eu fui criada com empregada. Eu não tive minha mãe dentro de casa, assim. A empregada que me dava comida, a empregada que me dava banho, a empregada que me vestia, a empregada que me ajudava, a empregada que fazia dever de casa comigo. Então, assim, hoje eu olho para isso e falo, cara, que absurdo, sabe? Por que que minha mãe teve que sair de casa, né, de cuidar da família dela para poder trabalhar? Por que que a licença maternidade dela não pode ser de um ano que seja, de dois anos que seja, para ela se dedicar àquela criança que precisa daquela referência, que precisa daquela mulher? E por que que aquela mulher que estava cuidando de mim abandonou o filho dela, deixou o filho dela com uma outra pessoa para poder cuidar de uma outra criança, sabe? A sociedade sapeca nas mães. A gente tem... Essa coisa da culpa, gente, ela está enraizada, está encubada em alguma célula do corpo que vai ser difícil evoluir. Ela está achando ela mais para frente hoje. Mas eu não estou sentindo nada. Quem sabe se a mulher daquela mulher que não vai sentir nada? Imagina, gente. Acabou que você vai espirrar? Atchim! Saiu, bebê. Olha o berço, gente. Aí eu tenho filho todo mês. Quando a gente não está grávida, a gente nem sabe o que é esse mundo da maternidade, mundo de parir, parto, essas coisas. A gente nem sabe o que é isso. Aí, numa conversa com essa minha avó, eu falei, vó, vou ter a Sofia em casa. Ela, é isso mesmo que tem que ser. Eu já tive 12, 12 em casa. Minha mãe ficou doente. Ela ficou doente. Ela quase teve um piripaque. Foi muito bom o Fábio estar aqui, namorado da Bruna, estar aqui no parque da Lina. Porque no da Sofia, ela estava sozinha. Então, ela ficava ali na cozinha, ajoelhada, rezando, sozinha. E aí, agora, da Lina, ela já estava mais fortalecida, porque ela já tinha tido essa experiência. Então, eu consegui compartilhar mais com ela. Ela não estava conseguindo, né? Fazia força e tal, e a Lina aí voltava, aí voltava. E aí, uma das parteiras chegou pra mim e falou assim, olha, você é uma referência muito forte pra ela do feminino. Vai pra frente dela, que ela vai conseguir parir. Olha só que foi muito bom já que foi aguentar com a naça da Lina, Cara, minha filha tá... Ai que pocketscua! Caraca boas! Ale suas mãos! Ai, que dor! Cara, ela olhou assim pra mim e eu falei Vai, amiga, você consegue! E a Alina saiu? Ai, o ombrinho já foi! Só o restinho agora! Verde! Verde! Tá no meu ambiente, né? Tá na minha casa, eu poder sentir a dor ali na minha cama Eu poder me reconhecer nessas paredes Sabe? O cheiro é meu As bactérias que estão aqui são nossas, sabe? Acho que toda mulher Deveria Ter a oportunidade de ter o seu filho em casa Porque é tranquilizador, assim Tadam! Tadam! Nossa, esse ficou muito lindo, tá? Uma! Tadam! Ela vai ser! Obrigado.